Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje nós temos a alegria de ter conosco nossa irmã, irmã Denise, que irá partilhar a Palavra do Senhor conosco. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria para que, através da intercessão de nossa mãe, o nosso coração receba a graça de Deus, de ser aberto ao Senhor, acolhedor à Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, aqui juntos de novo nesse programa da Palavra de Deus Meditada e num dia para nós tão especial, que é o dia de hoje, o dia de Corpus Christi. Muitos de vocês já participaram desse momento de fé e de graça junto com a sua igreja. Que manifestação maravilhosa essa de Corpus Christi, né? E nós vamos começar esse nosso programa pedindo ao Senhor que Ele realmente venha em nosso coração, que Ele faça morada dentro de nós. E nós vamos partilhar hoje conosco, nesse momento, a segunda leitura da liturgia de hoje, que é do livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, 16 a 17. São somente dois versículos. E Ele nos fala assim, O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Essa leitura tão maravilhosa que nos é dedicada nesse dia de hoje, quando a gente já se fartou da Santa Eucaristia, já participou quem teve a oportunidade da procissão de Corpus Christi. Essa procissão que já vem de muito tempo, desde 1200, né? Por quê? Por que a gente faz essa procissão? Por que ela é colocada na nossa igreja? É uma manifestação pública, né? Do nosso amor, da nossa devoção, do nosso carinho para com a Sagrada Eucaristia. Ela é colocada justamente para nós dizermos a centralidade de Jesus na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada cristão católico. Nesse dia a gente pode manifestar a todos o quanto que a Eucaristia faz parte da nossa vida e é o centro do nosso ser. Trago hoje também para nós uma palavra que diz Padre Ezeferino, nosso fundador. Ele vai dizendo assim, Todos devemos estar concentrados no sentido do dom, que é receber Jesus e Eucaristia. Ali devemos realmente alicerçar a nossa fé, nossa esperança e nosso amor. É necessário, porém, rezar ao Senhor, que Ele nos doe a sua graça, pois somente a sua graça pode nos ajudar a compreender a presença de Jesus neste pão tão sagrado. Vamos nos aproximar do momento tão feliz da comunhão. Devemos passar esse tempo também em silêncio, para preparar a nossa alma no recolhimento, na oração ardente e, sobretudo, na humildade. Devemos considerar a grandeza infinita de Deus e a nossa pequenez, a sua imensidade e o nosso nada, a sua santidade e a nossa indignidade em recebê-lo. Mas, porém, Ele quer estar na nossa presença. Enquanto recebemos o pão da vida, devemos lembrar que estamos recebendo o dom por excelência. Então, nós também devemos adorar e abraçar o nosso Deus. Colocamos-nos em nosso coração e sentimos todo o amor que Ele tem para nos dar. Tudo Ele, Ele em nós e nós nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E Ele vai dizendo mais uma palavra muito bonita que diz, Admirem, porém, essa ternura de Deus, que não teve medo de se tornar um pequeno pão para nos alimentar. Maravilhem-se da profunda humildade que Deus trouxe para nós, porque Ele vai enfazer morada em nosso coração. E eu peço para você rezar junto com Jesus e Eucaristia, dizendo, Meu Senhor, estou seguro que por esse santo sacramento sobe a minha oração em meu favor e chega junto a mim o teu coração. E chega também junto ao Pai o meu coração, porque é a Eucaristia que vai nos unindo a Deus. Então, doa-me, Senhor, um espírito de oração que possa abrir os meus sentidos para entender o quão maravilhoso é a Sagrada Eucaristia em nosso meio. Zeferino também vai nos lembrando o quanto que a Eucaristia é maravilhosa e vai dizendo que é um mérito que Deus coloca em nosso coração, mas que nós não merecemos. Por isso que é gratuito. Porém, Ele pede que nós preparemos a nossa vida, que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos afasta de Deus para que a Eucaristia possa realmente fazer morar em nosso coração. E quando São Paulo diz, Há um único corpo, então é um pão que vai nos unir nesse corpo do Cristo. Peço, meu irmão e minha irmã, nesse dia, que possamos também colocar a nossa vida cada vez mais em atitude de oração. Nos abrir, limpar o nosso coração. Se precisar, procure um sacerdote. Reze-se, confesse, mas não fique longe da Eucaristia. A Eucaristia é a força que vai nos orientar ao bem. É a força que nos faz caminhar. Deus se fez corpo no meio de nós para nos alimentar. Não dá para viver sem a Eucaristia. A Eucaristia todos os dias vai nos alimentando para podermos chegar à salvação. Ela é a nossa força. Nós não somos dignos. É verdade, nosso coração jamais será digno de receber tão grande amor e tão grande dom. Mas Deus quis assim. Ele se fez pequeno, se fez pão para que pudesse estar no coração de todas as pessoas. Então não deixe, não deixe de faltar a missa. Não deixe de receber o corpo de Cristo. É por Ele que nós vamos ter força para a nossa caminhada no dia a dia. Só quem experimenta essa força sabe o quão grande é esse dom. O quão grande nós podemos sentir o nosso coração se alargar quando recebemos Jesus. É uma força sobrenatural dentro de nós que vai nos orientando no nosso caminho. Então, meu irmão e minha irmã, se abra para Jesus. Procure os caminhos do Senhor. Procure a sua igreja se você estiver longe. E deixe que Jesus e Eucaristia seja realmente a tua força. Procure nele o teu caminho. E faça de Jesus a tua vida. E terminemos com essa oração do Padre Ziferino que diz. Meu Senhor, que consolação é para mim saber que o mérito infinito da tua paixão e morte se renova constantemente nos altares das nossas igrejas. ensina-me a receber com amor as contrariedades desta vida. Mas ter você como meu único bem, meu único dom. E procurar sempre na Eucaristia a fonte inesgotável que sacia a minha sede, que me enche de misericórdia e que me faz arder. Amo-te, Senhor, então vem a mim, porque a Eucaristia é o paraíso na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amo-te, Senhor, então vem.